e aí galera live tips mais uma vez hoje eu vou dar uma dica rápida que pode ajudar muito você com relação à automação de volume isso pode virar um problema vamos ver um truquinho para resolver sua vida você está assistindo live tips bom galera seguinte aqui vou mostrar para vocês uma maneira muito particular de fazer uma paradinha porém acho que vai ajudar muita gente aí bom seguinte na introdução dessa dessa música eu tenho um pede aqui nesse canal e depois vai entrar outro pede aqui nesse canal como vocês podem perceber eu tenho um grupo onde estão esses dois caras eu penso assim esse cara eu gostaria que ele entrasse bem baixinho e o volume dele fosse crescendo ok é para muitos usuários é muito simples eu venho aqui clico no meu botão de volume quando eu volto aqui a linha do volume já está aqui beleza mas vamos pensar o seguinte se eu fizer uma automação aqui nessa linha do volume e eu tiver algum problema com relação ao volume do master eu perco aquela funçãozinha de poder selecionar e mexer em vários canais juntos se ele tiver automação ele vai desligar o live já avisa aqui que não está mais rolando automação então eu vou clicar só para voltar a idéia seria eu ajustar o meu volume máximo ou seja nessa parte eu quero que ele tenha o volume legal e eu vou fazer ele começar baixinho para isso eu venho aqui em audio effects e pega esse cara utility e arrasto para o canal você pode perceber que o utility tem um botão de ganho então quando eu clico nesse botão a linha já vem pra cá e eu vou fazer a automação por ele até eu ver que tá bacana pode ver que esse cara já começou muito alto bom além de ter o volume livre do meu canal aqui poder mexer a hora que eu quiser porque quem tá modulando o volume agora é o utility eu posso pegar ele após ter feito a automação e copiar segurando aqui o option para o outro canal e a parte bacana é ele traz a automação que eu fiz então eu posso ajustar o volume já e deixar os dois bem parecidos vamos ver agora como vai entrar o outro o 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